Painel Plaza Shopping Center de Móveis. Não é uma loja, é um shopping center, Adinan? Eu acho que é. Eu acho que é. Olha o tamanho dessa loja de móveis aqui em São Caetano. É enorme, vendendo móveis de qualidade, super arrojados, modelos clássicos. Tem todos os modelos, Adinan? Todos os modelos. E de tudo de qualidade? Tudo de qualidade. E com preço. Um toque pra você que tá precisando renovar os móveis da sua residência, ou então tá montando apartamento, tá montando a sua casa legal. Tem que chegar aqui na Painel Plaza, porque ele tá oferecendo um preço que você não vai acreditar. Quer ver só? Esse conjunto aqui, ó. Três e dois lugares. Fala o preço, Adinan. Três e dois lugares? R$ 99 mil. Tecido a escolher. Os dois? Os dois. Três e dois lugares. Tecido a escolher. Pode escolher a estampa ainda? Pode escolher a estampa. R$ 99 mil à vista. Quer dizer, você tá acabando com o fornecedor, né? Não! É boa praça, fornecedor bom. Só R$ 99 mil à vista, os dois, tá certo? De três e dois lugares, hein? Pra cá que tem mais coisa. Olha só, essas estantezinhas aí pra telefone. Isso aqui, olha, é o seguinte. Isso aqui tem um lance. Ó, com gavetinho, ó. Dá uma olhada. Tem sociedade, 50% na fábrica dessas peças. Sociedade, você pegou? 50%. É tudo um preço só. R$ 39,00, R$ 39,00, R$ 39,00, R$ 39,00, R$ 39,00, R$ 39,00, R$ 39,00. Tanto faz. Essa pequena ou aquela grande, é tudo R$ 39,00? Tem peça adoidado aí, é pra levar. É pra levar. Vai ter, com certeza? Vai. Quantas peças quiser. Pode chegar tranquilo. Tô vendendo também no atacado isso aí, tá bom? Mesmo preço do varejo. Esse cara faz qualquer negócio. E mais uma vez eu aviso que se você estiver precisando de imóveis, tem que conferir aqui na painel em São Caetano do Sul, porque tá demais, tá vendo? Olha só, esse conjunto aqui, todo florido que você vai rir daqui a pouquinho, em detalhe aí no seu vídeo. Como é que chama esse aí, Odinã? Esse daqui é o Panoramic. Panoramic. Olha que estampa super bonita, em rosa, demais. Quanto é esse aqui? Esse aqui eu vou fazer R$ 109,00. R$ 109,00, vai. R$ 109,00, ó, de cantoneira, vai ficar super legal a sua sala. Olha aqui o acabamento, olha aqui, gente. Dá uma olhada do lado, ó. A concorrência tem mania de falar que a painel não vem de coisa legal? Tá aqui, ó. É pra tudo quanto a concorrência aprender a trabalhar. É isso aí. Odinã, vem cá, não fica nervoso. Fica tranquilo. Tem acabamento. Fica calmo, tem acabamento móvel, é de qualidade. Agora vem pra cá que tem mais coisas. Se você não quiser esse de cantoneira, você tem o individual também, não tem? Tem individual. Cadê? Vamos ver, vamos mostrar. Só que esse aqui é com uma outra estampa. Não, pode ser. É tecido a escolher, gente. Ah, tá certo. É tecido a escolher. Então, quer dizer, você pode fazer aquele que você viu de cantoneira com esse tecido. Pode ser com esse tecido, não tem problema nenhum. Me fala uma coisa só agora. Por quanto você vai vender esse aqui? Três de dois lugares. R$ 59,00, pau. R$ 59,00, cruzeiros. É brincadeira? Super barato, né? Se você não aproveitar, ó, dançou. Vem pra cá agora. Você tem viagem. Me acompanha aqui, Adina. Vem cá. O que a gente vai mostrar agora? Olha o tamanho dessa loja que você tá ampliando ainda. Tô, tô. Vou ampliar, vou ampliar. É pra detonar, nego. Shopping center de imóveis. Você tem que mudar o nome. Não, não vou mudar. Não é lojinha de imóveis. Eu sou simples. Esse daqui, ó. Que material que é esse aqui? Esse é couro. Esse é couro cromo. Peça única. Três de dois lugares. Por quanto, Adina? R$ 390,00, cruzeiro. Eu facilito também, tá? Não é só a vista. Como é que você faz a... Olha, R$ 390,00 é a vista. Se quiser ficar com ele em três vezes, R$ 450,00, R$ 3,50,00 eu tô fazendo pra levar. Ó. E todas as outras mercadoras eu tô facilitando, tá? É pra aproveitar porque o Adina faz qualquer negócio. Agora, olha só o que eu vou tirar do meu bolso aqui, ó. Saca só isso aqui, ó. Demais, né? Sabe quanto? 58 mil esse sofá aí, três de dois lugares, aqui na Painel Plaza, que tá com a promoção até o outro sábado, domingo, das 10 da manhã até as 5 da tarde. Facilita o pagamento, como o Adina disse. Fala o endereço, Adina. É Rua José Paulone, esquina com Rua João Pessoa, no centro São Caetano do Sul. Telefone 4415233 e... 4415707. Vem pra cá.